Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e bora lá começar uma nova temporada de Rimworld no canal sem perder muito tempo afinal de contas a temporada anterior terminou de maneira abrupta fomos aí interrompidos pelo range e é por isso que essa temporada aqui eu vou iniciar uma nova tentativa ao invés de ser no range eu vou ir na Cassandra porém na dificuldade brutal também na dificuldade máxima só não vai ser o range aleatório para que a gente tenha um bom andamento aí do da série né vamos liberar esse material aqui já para pegar é qual que é o a ideia para quem vem acompanhando as lives e minhas últimas tentativas aí do que eu venho tentando fazer no 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 Rimworld é eu resolvi montar uma colônia que legal esse lugar bacana hein eu resolvi montar uma colônia somente com com psicopatas tá os psicopatas para quem não sabe eles não tomam debuff de de sofrimento alheio né pessoas machucadas pessoas mortas eles não demonstram simpatia né com o próximo né eles não se importam com o sofrimento dos outros jogos tá e aí vai ser uma colônia que ela vai ser baseada em comércio ilegal de órgãos né e comércio de drogas também comércio de pessoas tá tudo que que é ilegal lembrando que só um jogo tá pessoal é tudo para se divertir tá ninguém tá falando que isso é certo tá todo mundo sabe que é errado mas é apenas um jogo é só para gente se divertir e dar boas risadas tá primeira coisa que eu tô fazendo eu primeiro vou lá e ajeito os trabalhos é vamos ajeitar aqui de maneira manual vamos lá o eng ele é o único nosso que pesquisa razoavelmente aqui né ele tem quatro de pesquisa deixa eu só fechar aqui que abrir um negócio que nada a ver pronto aí eu tô colocando limpeza no aqui a parte do bombeiro a savana ela já já mostrar os traços tá vou colocar aqui prioridade máxima desses aqui esse aqui não vou eu tenho dois médicos tá que eles vão ser responsáveis pelas operações para retirar os órgãos né repouso eu tô colocando no máximo básico também prioridade 1 aí a partir daqui eu vou separar construção você o é o end vai fazer construção é o cultivo e corte e é o é a savana e deixa eu ver e temos caça aqui tem construção você também tem um fogo em construção vou colocar também para construir para ele ganhando experiência o artur o restante eu vou deixar como tá por enquanto e na restrição o que que eu tô fazendo eu tô colocando tudo em diversão tá dando muito certa e copiar aqui ó tá dando tá dando muito certo isso aqui tá vamos lá vamos apresentar aqui nossos colonos vamos começar pelo artur o artur é um psicopata super imune e bonito tá eu traço de bonito é não preciso numa colônia onde tem psicopatas é importante porque diminui a quantidade de insultos tá porque o psicopata ele tem uma tendência a fazer uma onda de insultos maior maior que os demais que não tem esse traço de psicopata tá então geralmente quando a moral do moral mania realmente quando o humor do dos colonos começa a descer muito os psicopatas geralmente eles começam a fazer é ondas de de insulto tá é e é só isso ele socializa bem é bom com animais tá tem dois de construir dois de corpo a corpo e um de medicina tá basicamente é isso aí que ele faz savana savana é subterrânea psicopata tá ela tem três de cozinhar mas tem dois foguinhos quatro de plantar e tem dez de medicina vai ser muito importante essa medicina alta tá tem foguinho também atirar e corpo a corpo tá e a eng ela é relaxada psicopata e canibal de novo eu consegui um psicopata canibal é tem foguinho quase todas as habilidades tá ela manda bem medicina também tem aqui 11 em fabricar construir dela é 11 atirar 12 ela é uma ótima coluna tá ela é uma ótima coluna e vamos para o jogo né vamos começar aqui determinando um local eu gostei daqui cara é perto aqui do perigo ancestral dá pra gente fazer uma brincadeira ali deixa eu ver eu vou começar determinando aqui uma área de o tamanho da turbina vamos ver aqui turbina de vento colocar a turbina aqui assim ó E aí 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 aqui a partir desse ponto aqui eu vou plantar o plantar aqui assim eu vou plantar arroz nessas duas aqui e aqui vou plantar arroz já começar bem já começar no solo fértil já tá aí a partir disso daqui eu vou começar a montar os quartos deixa eu ver e eu não sei acho que eu vou montar lateralmente aqui tem um monte de pedra que sempre tem arroz e granito né é granito esse aqui arroz e granito que mais que tem mármore mármore arroz e granito e mármore tá deixa eu ver que tem mais aqui em volta vamos dar uma olhada né sempre bom bom é esse quarto aqui ele tá com quanto é deixa eu ver e tá com 4 por 6 equivalente a 5 por 5 né parede é de granito e essa outra parede mármore e essa aqui arenito poderia já começar um 4 por 6 não é legal 4 por 6 é uma coisa que que um pouco menos né na verdade vai dar 20 24 5 por 5 é 25 e eu vou manter esse tamanho aqui e eu vou começar a desconstruir nesses muros aqui ó e aí eu vou começar com porque cara não dá para arriscar é e não dá para arriscar porcaria do e da das paredes de madeira tá não dá para arriscar mesmo vou desconstruir aqui também e e remover os pisos aqui ó e daqui mesmo que demore um pouco mais a construção mas eu acho que vai valer a pena e aqui na parte de cima aqui eu vou fazer para colocar o as tranqueira na zona de estoque ó e é mais ou menos aqui assim por enquanto é tirar das pedras ali para não fazer cinco por enquanto eu acho que assim que tá bom e vamos soltar beleza aquela aceleradinha devagarzinho para e aí é cama né mobília a cama de casal colocar a cama contrária 5 que elas vão ver o quarto vai ser aqui eles vão vir de cima para baixo e isso aqui é arenito mensagem a fazer aqui paredes de arenito e vai uma e vai outra e vai remover ali ó peraí não era para fazer essa construção ainda não e agora já foi já construiu já foi e provando que eu vou fazer a parte da cozinha provavelmente eu vou dar um espaço entre entre os quartos para eles poderem passar pelo meio talvez não sei não pensei em layout nenhum não que é bom que é componente né vou para desconstruir também é a porta vai ser aqui a porta tem que ser de madeira né a porta tem que ser de madeira a porta aqui e vai se construir em cima e vai começar a pegar granito né o chão aqui também o chão é mármore e a parede é mármore tá aí tá aí tá indeciso no que vai fazer e como é a cassandra tá ela tem uma linha evolutiva de narrativa é crescente né então a gente não precisa se preocupar com nada muito absurdo não no começo tá mas ela vai evoluindo a e ela vai evoluindo né a a dificuldade tirar aqui e remover piso e aí beleza o perigo ancestral já já avisou e onde mais a gente pode se construir aqui tá muito longe por enquanto eles construir mais essa parte aqui a parede agora vai ser mármore arquiteto parede de mármore é seis por oito e vai ficar igual né vai ficar legalzinho e aí e uma parede e uma porta de madeira e esse piso aqui dentro eu vou remover tá eu vou me remover não sei quem tá assistindo aí acompanhou a live é eu tô fazendo de um jeito diferente tô começando de um jeito diferente o jogo mas eu vou remover só na parte a piso lá onde não tem a cama tá não esqueçam disso que eu vou precisar o que é piso onde tá a cama e colocar outra aqui já vai plantando ali aquele arrozinho maroto e tirar que o perigo ancestral o e de bicho aqui é bom que vai sobrar madeira para construir as armadilhas deixa eu ver essa aqui é granito o granito é o mais forte né o granito é o material mais forte para fazer parede né beleza vai remover tudo lá em cima e aqui tem gente dormindo já e aqui que eu vou fazer eu vou é colocar no chão a zona de cultivo e vai ser uma zona de cultivo e eu vou começar plantando o dente de leão dente de leão ele dá ele dá três de beleza cada quadrada dá para ver por aqui tá vendo aonde tem os dentes de leão tá vendo tem três de beleza e isso conta para dentro dos quartos também para dentro da casa para qualquer lugar tá conta mesmo que não tem iluminação que os dentes de leão não cresçam eles já são plantados com três de beleza tem um aqui dentro já do quarto eles são plantados com três de beleza tá então vale muito a pena depois você quiser trocar para rosa ou até mesmo para outra planta lá que eu esqueço o nome é e merocallis você quiser trocar para melhorar ainda mais o bônus de beleza mas para o início do jogo é mais que o suficiente a a o dente de leão tá vou esperar que passar a primeira noite vamos descansando dá mais uma olhadinha no mapa e vamos do ladinho do perigo ancestral em a gente jogar direitinho pode ser que dê bom e aí liberou vou deixar muito rápido não jogo para não e levar isso aqui para lá né já tem gente responsável por isso tem dois no trabalho e um no cultivo entrar no cultivo tem quatro construção onze e três já pegou mais um ponto de construção já só tinha dois e aqui é granito e ainda tá dormindo ainda ela é preguiçosa né e urgentemente com fome ambiente feio ela é relaxada se move lentamente raramente permanece focado em uma tarefa velocidade de trabalho global menos 35 por cento ok e esperar limpar aqui para essa turbina começar a funcionar vamos tirar mais piso aqui é o arthur que é nosso quem tem a construção boa é a ang né ela tem 11 de construção e aí a gente já pode começar o próximo quarto acho que já vai ter material suficiente que vai ter mármore suficiente não vou mais arriscar paredes de e é seis por oito não vou mais arriscar as paredes de madeira tá inclusive inclusive a colônia da live foi perdida por causa de parede de madeira teve um curto elétrico e pegou fogo na colônia inteira não teve como salvar tava indo tudo muito bem aí teve um curto o rende mandou um curto elétrico mas foi bonito o negócio não sobrou pedra sobre pedra que encerrar a live que o rende ajudou a gente e eu posso por outra plantação né poderia pôr mais uma turbina de vento aqui né fica legal assim pra cá né um quadrado pra cá né assim vai ficar legal arquiteto zona de cultivo mais uma zona de cultivo aqui aqui eu vou pôr pra plantar acho que eles não podem plantar raiz de cura né é ninguém pode ainda então vou pôr pra plantar algodão aqui e aqui plantar algodão nos dois tá vanda metendo bronca na plantação caráter plantar cinco tá aumentando plantar dela rapidinho cozinhar três quando começar a cozinhar vai subir rapidinho essa habilidade de cozinhar mais uma cama certo e mais uma área aqui de cultivo dente de leão nossa plantação vai ficar bem protegida no meio aqui essa é a minha intenção por enquanto tá tudo ok acho que dá até pra dar uma aceleradinha a mais não perder muito tempo tem duas camas já o sol tá construindo isso que é estranho né eu queria saber como é que se eu puder postar aí nos comentários eu ainda não descobri o que que é que tem que estar priorizado para remoção de piso não consegui ainda determinar o qual o que que é que tem que estar priorizado para remoção de piso eles fazem tudo que tem para fazer menos remover piso eu já já percebi isso já plantação de arroz opa acho que eles estão reclamando isso aqui né dormiu do lado de fora ambiente feio compartilhando cama reclamou já então para de reclamar e vai construir essa cama eita construiu uma cama de ouro caramba por isso que não fez a cama mobília cama de madeira uma cama nobre olha lá plantando o dente de leão olha lá a beleza 3 dentro dos quartos 3 em cada piso e isso aqui no começo do jogo faz muita diferença tem que pôr para plantar bastante mesmo para evoluir essa habilidade o mais rápido possível então nós temos 3 quartos para lá agora remover o piso beleza é bom que a gente aproveita zona de cultivo e dente de leão aproveitar esse bônus aí acabou o mármore é isso? acabou o mármore só com tirar o piso aqui né é está tirando o piso e está fazendo visitantes vamos ver o piso aqui preciso construir um telhado aqui vou construir um telhado aqui pelo menos até aqui planta aí meu filho para de plantar não deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade vamos ver quem é que é o meu especialista aqui em socializar é o Arthur mesmo está negociado ali armadura de placa de aço espingarda automática medicina da boa tem um troco aí ela tem um troco como é que ela ela veio sozinha? hum não sei não facções ela é da feminino aldeão de Shoin Shoin união fora da lei prefeito Josh Amarjo ela está com umas coisinhas legais aí né ela está carregando bastante peso se é para fazer maldade então vamos fazer né se é para começar já fazendo maldade vamos embora é vamos ver aqui eu sei que tem um meu que atira muito bem não é o Arthur não é Savannah é a Aang vamos pegar lá o Trabuco aqui para o Revolver a Savannah atira bem também Savannah atira bem também aqui para a Espingarda e o Arthur veste isso aqui veste isso aqui e aqui para a faca e aqui para também a calça vamos pegar ela desprevenida fazer a maldade se a gente conseguir fazer ela só desmaiar só desmaiar não desculpa só colapsar já vai fazer toda a diferença vocês vêm para cá e o Arthur e o Arthur cola e o Arthur cola nela e o Arthur vem para cá e o Arthur vem para cá vamos fazer a maldade vamos ver se vai dar certo isso aqui atacar ahn fiquei negativo só facções beleza menos ficou menos 48 mas está neutro peguei tudo para mim o Arthur tem que se tratar agora então já vamos fazer aqui uma enfermaria já ele pode por enquanto dormir na cama dele para se tratar aí soltou uma medicina soltou várias coisas ali beleza quem é meu médico mesmo eu sempre esqueço antes do começo é a Savana Savana manda muito bem se ela terminar aqui priorizar ah lá já vai tratar já muito bom aparentemente começamos bem bastante comida liberou ali uns negocinho saúde saúde ok a Savana ela tem que se automedicar e a Aang também pode se automedicar ela tem 5 de medicina já já vamos começar a treinar umas eutanásia ela é canibal tá a Aang é canibal a gente vai aproveitar isso aí a nosso favor não 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 negativo essa cama aqui é da Aang aí nada de dormir na mesma cama que não já vai tomar debuff já logo de cara ó o quarto aqui ó beleza vamos liberar aqui temos já aqui o quarto medíocre ó temos o quarto medíocre o quarto do Arthur já tá medíocre tá se curando aí já podemos colocar o nome já é o nome da facção vai ser Psychopath né e o nome da colônia vai ser nosso Psychohospital só que ninguém precisa saber que não é um hospital de verdade né quem chegar aqui pra se tratar ou seja cápsulas de 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 ajuda não vão ter um final muito feliz tá porque só vai poder entrar na 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 colônia só vai poder entrar só Psicopata tá porque não vai ter jeito nenhum outro vai aceitar ficar nessa colônia vou trocar aqui a arma da da Eng pera-mo Arthur tomou umas pauladas né tá estressado já tá estressado não ele tá estressado assim ainda não se começar a preparar a parte do hospital e da prisão preciso de duas coisas preciso do hospital pra mim né pra curar os meus colonos e preciso da prisão pra eu poder fazer é poder fazer a parte da das operações né vou ver a roupa esperar terminar de remover esse piso aqui pra ela a gente mais devagar né o descanso vai tirar o tomate quando pegar aqui pra plantar já já na metade já pro plantar seis antes de plantar oito né não esqueçam curou completamente boa a cama já pode voltar a ser cama normal aí pode terminar agora aqui acho que dá acho que com esse daqui que tem aqui esse mármore dá pra finalizar né o quarto aqui então o próximo item que a gente tem aqui no chão é o que ardósia mas tem pouca ardósia acho que aquilo ali não dá não né pra arenita e ardósia tá eu não vou priorizar agora não a parte da taruga cadê ela ang caráter equipa essa metranca aqui automática tem a área menor é mais forte e o Arthur que tá de faca agora pega o trabuco uns três pra cá e a tartaruga eita dificuldade toma esse é o problema da metralhadora hora de alcance quando chegar perto isso é aquela beleza se chegar vai ang sua vez já era vai arrumar confusão pra lá a ang pode praticar aquele canibalismo cru consumir cici ó canibalismo cru vamos ver aqui ó lá mais vinte ó canibalismo cru o problema é do comer o cadáver né tomou menos doze mas não tem problema ganhou mais oito no canibalismo cru quando eu começar a pegar o o a parte da cozinha né que eu puder esquartejar esse corpo na verdade eu poderia já ter esquartejado né seria melhor que eu poderia comer a carne humana crua e aí eu não teria esse debuff aí de menos doze do comer o cadáver será que vai dar pra terminar esses quartos por enquanto eu vou fazer a parte da cozinha aqui de madeira tá mais afastada aqui um pouco essa parte aqui de baixo aqui vou puxar por inteiro fazer com onze aí pra eu poder começar a definir aqui as salas aqui acho que aqui e aqui tá bom verão beleza beleza é aqui pode ser a cozinha focozinha focozinha aqui uma sala de jantar até aqui isso beleza eu eu vou pôr agora a zona de diversão aqui mobília um dois três quatro cinco uma cadeirinha ali olha isso se divertirem aqui aqui vou colocar uma porta aqui uma porta aqui uma porta aqui outra aqui e outra aqui e aqui eu vou dividir assim assim dá pra começar consumir toda a madeira que tinha ali preciso cortar mais madeira pegar a área da casa aqui ninguém tirou as roupas ali do corpo começar a levar isso aqui pra tirar do ar livre né vou ter que usar madeira mas depois eu vou ter que trocar isso aqui o mais rápido possível não vou deixar com madeira muito tempo ó a porta e aqui hum o mármore vai dar come aí Arthur come aí vem remover esse piso aqui porque tá focado na construção da cadeira beleza já demos início aqui a nossa colônia aparentemente tá tudo ok faltou o quartinho ali do último ali voltou a subir de novo aqui o humor do Arthur já já vou conseguir fazer subir bem mais assim que eu tiver o esqueminha aqui da diversão e tudo mais já tudo no esquema vou finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e vamos ver se a gente consegue né dessa vez acho que vai falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo